Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e quero bater um papo com você. Professor Júlio, eu estou com a documentação enrolada. Será que é possível fazer uso campeão? Primeiro vamos entender o que é a documentação enrolada, né, irregular. Documentação enrolada e irregular quer dizer que o imóvel não está no seu nome. O imóvel, para que você tenha a segurança máxima registral, tem que estar no seu nome lá no cartório de imóvel. Para de achar que escritura pública é imóvel regular, hein. Professor, escritura pública está regular o imóvel. Não, escritura pública, se você só tem escritura pública e não registrou por qualquer motivo, até falta de dinheiro, sabe o que você tem é posse. Esse imóvel está irregular. Só é regular quando está registrado no cartório de imóveis. Na certidão de propriedade aparece o seu nome ou os seus nomes, tá? Então fique atento em relação a isso. Sabendo que é imóvel irregular ou imóvel enrolado, documentação enrolada, quer dizer posse, saiba que você pode transformar essa posse em direito de propriedade. Como? Existem várias formas de regularizar um imóvel no Brasil, hein. Formas administrativas, formas judiciais. Existem mais de 180 formas de regularizar um imóvel no Brasil. Uma delas é o uso capião. O uso capião você tem nos 5, 10, 15 anos de posse ou até menos quando você consegue a soma de posse por algum motivo, ascendentes, compra de posse, você consegue regularizar a posse com base no uso capião que transforma a posse em domínio. É perfeitamente possível e o uso capião pode ser feito no Poder Judiciário, através de uma ação de uso capião ou também no cartório de imóveis, juntamente com o tabelião, através do procedimento regulamentado pelo provimento 65, você consegue regularizar o imóvel também, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.